Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ator de Teletubbies perde a vida de forma triste. Saiba tudo. Famoso por ter trabalhado na série Teletubbies, da BBC, o ator Simon Shelton morreu no dia 17 de janeiro de 2018 e até então não havia sido divulgada a causa exata de sua morte. Segundo Dali Meio, foi divulgado um inquérito que traz detalhes da morte do ator. Nele é dito que no dia 17 Simon foi encontrado próximo a um prédio de luxo em Liverpool e, segundo análises toxiológicas, haviam altos níveis de concentração de álcool em seu corpo e ele teria morrido de hipotermia. A temperatura naquele dia era de 3 graus Celsius e é o mais provável que a combinação do álcool consumido e a temperatura tenham causado sua morte. O ator tinha 52 anos de idade e um histórico de dependência alcoólica. Pai de três filhos, Simon Shelton interpreta o Tinky Winky, o Teletubbies roxo na série infantil, entre 1997 a 2001. Além de ator, ele também era dançarino. Ainda segundo Dali Meio, colegas de Simon compareceram ao funeral do ator para celebrar sua vida. Dentre eles estavam T. Robbins, Emily Ataque e os colegas de cena do ator em Teletubbies. O criador do programa infantil, Andreão Davenport, enviou uma mensagem à família do ator, dizendo que Simon era um artista extraordinário e uma pessoa maravilhosa. Ele trouxe uma alegria única ao Tinky Winky e para todos nós. Obrigado, Simon, por todos estes momentos felizes. Na época da morte do ator, sua sobrinha, Emily Ataque, fez uma homenagem a ele em seu Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.